E aí galera, acabamos de chegar aqui na BGS 2018 Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Agora a gente vai apresentar um pouquinho do que tem na BGS 2018 Até pra quem não veio, aí pra quem veio Já deixa o like porque já sabe o que tem aí E bom, vamos aproveitar bastante aí Porque dessa vez a Nintendo veio esse ano e eu fiquei feliz Mano, vamos aproveitar essa feira e acabou Acabou, ok? Vamos aproveitar a feira e acabou, acabou porra Vamos lá, beijou Vamos lá, beijou Se bater sai moeda Estamos precisando Se bater sai moeda Tá na crise né Esse aqui deve valer mais pro meu carro Pois é galera, eu estou aqui com um dos cosplays que eu mais vejo nos efeitos Que a gente tá sempre participando aí E agora a gente vai saber um pouco mais sobre ele, não é não? Como é o seu nome? É Robert Então Robert, me diz aí como é que começou essa sua paixão por cosplay e evento Se é de muito tempo, se é de agora, como é que é? Eu comecei quando eu curtia muito anime, aí eu conheci as feiras de eventos, aí eu começava só frequentando Aí depois eu comecei a gostar de cosplay e decidi fazer Aí tanto que eu comecei com o corpo do filme, o corpo, aí depois eu fui evoluindo e agora já tenho mais cosplayers E mais cosplayers Da última vez, eu não sei se o pessoal percebeu no take do Up ABC, ele estava como um soldado da UBCS Procede né? Isso sim E hoje ele está como Assassin's Creed Por incrível que pareça, chegou o cara aqui e perguntou qual é o cosplay que ele estava A galera costuma errar muito o cosplay assim ou de vez em quando só? Não, já erraram bastante Esse cara vive evento e ainda erra o cosplay Verdade, já me chamaram de Prince of Persia, muitos outros nomes que não tem nada a ver Deixa eu fazer uma observação, o Ubisoft vai tomar no... Revive Prince of Persia, Assassin's Creed é bom, mas Prince of Persia está na raiz Não faz igual aquela merda do Forgotten Sands também, cheio de bug Faz um jogo decente do Prince of Persia que eu acho que está lá Ou pode fazer até um crossover de Prince of Persia ou Assassin's Creed, hein, certo? Verdade Falta pensar, né não galera? Muito, eles precisam melhorar muita coisa ainda Então é provável que nos próximos eventos que a gente cubra a gente encontre esse rapaz de novo Com certeza a gente vai encontrar, não é não? Sim, ele estaria aqui a semana inteira, até domingo Bom, ele vem a semana inteira até domingo E pra lembrar que a gente também veio aqui hoje, a gente veio mais normal Eu queria vir normal, padrão do canal, acabei parecendo o Hitman Verdade Vamos raspar essa cabeça? Não, 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 eu já tenho uma raspada, não precisa... Mas raspa agora Não, não No sabadão a gente vai vir de cosplay, pra quem não sabe E é provável que a gente vai se trombar de novo e a gente conversa Com certeza Beleza? Beleza Então obrigado aí pelo tempo Imagina, eu que agradeço Quer mandar um abraço pra alguém? Cara, quer mandar pra todos que me seguem aí no Instagram, Facebook e na minha página aí Então qual que é seu Instagram e sua página? Já deixa aí pra fazer o comercial Opa, meu Instagram é Tark Angel Robert e a página é Tark Angel Robert também Tark Angel Robert ao quadrado Beleza, pessoal? Segue o rapaz lá e vamos seguindo com a BGS, beleza? Valeu Great All right A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL